Olha, DJ Ruivo tá ótimo, DJ Ruivo tá aí Solto, corre sim, e não abaixa a cabeça Treinado, especializado, a não fazer besteira Preparado pra qualquer situação Se eu tô nessa porra é pela precisão Não tenho medo dos cara que vagar de pá Pra ter respeito, vem até de matar Com autoridade pra vir na favela esculachar Tem os pés de black que vir pra atrasar Time selecionado, pronto pra lucrar Vou jogar na cara do canário e me adianta Solto, corre sim, e não abaixa a cabeça Treinado, especializado, a não fazer besteira Solto, corre sim, e hoje eu tô de naveira Ousado e desejado pelas maloqueiras Solto, corre sim, e não abaixa a cabeça Treinado, especializado, a não fazer besteira Preparado pra qualquer situação Se eu tô nessa porra é pela precisão Não tenho medo dos cara que vagar de pá Pra ter respeito, vem até de matar Com autoridade pra vir na favela esculachar Tem os pés de black que vir pra atrasar Time selecionado, pronto pra lucrar Vou jogar na cara do canário e me adianta Solto, corre sim, e não abaixa a cabeça Treinado, especializado, a não fazer besteira Solto, corre sim, e hoje eu tô de naveira Ousado e desejado pelas maloqueiras DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Solto, corre sim, e não abaixa a cabeça Treinado, especializado, a não fazer besteira Solto, corre sim, e hoje eu tô de naveira